Pessoal, e hoje o vlog é diferente, a gente vai mostrar pra vocês um show maravilhoso esperado aqui em Manaus, um show dos Guns N' Roses na Arena da Amazônia. O que eu puder mostrar pra vocês, a gente vai mostrar tudo aqui, o que puder, né amor? Acompanha a gente aí nessa aventura na nossa cidadezinha maravilhosa, acompanha a gente aqui o nosso vlog, e vamos de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, vamos lá? E aí como tá lotado isso, a Arena da Amazônia tá cheia, agora a gente vai procurar um lugar pra sentar. A Arena da Amazônia lotada galera, olha ali ó, vou tentar mostrar o palco pra vocês ó, aqui ó, tá meio escuro. Pessoal aí, a gente conseguiu um lugar aqui, um pouquinho distante do palco, mas a gente conseguiu, e estamos preparados pra ver o show dos Guns, e vamos ver né? Aproveite também aí, então vamos aproveitar e tentar mostrar o que der pra vocês, tá bom? Aproveite também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveite também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveite também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveite também, vamos lá, 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 O que é isso? 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 O que é isso?